Galera, segue o canal do Ricardo aí, esse que tá na tela aí, e lá ele vai deixar a informação do Instagram dele também, que aqui eu não sei de cabeça, mas eu acho que tá com um alquimista, com Y, né, alquimista com Y, e tem muita coisa legal, tudo que é de lançamento de moto, chega no Motorcycle World primeiro do que nas posicionárias, quando a gente vê a foto aqui, ele tá tirando da caixa lá, dá uma raiva, invejinha branca, né? Rapaziada, olha só, uma galera me pediu se já tinha as camisetas da PCM Race Team à venda, ainda não, as camisetas foram aprovadas com layout e foram para confecção, então muito em breve elas estarão disponíveis para venda, tá galera? Agora, essa aqui vai ser a camiseta, ela vai ter esse, esse, essa colmeia aqui, né, que os caras chamaram de grade de galinheiro, meio que em degradê de fundo, vai tá lá 2MT, Motor Sports, tela de galinheiro, mas é isso aí, essa aqui é a camiseta, muito em breve ela estará disponível, os nossos macacões são assim também, e os nossos macacões são assim também, e a moto rapaziada, ela não vai ter a tela de galinheiro, mas galera, vai ficar irado, vai ficar, moleste a parte, moleste a parte, moleste a parte, nós vamos... Alice, o World Superbike é transmitido pela plataforma do Dazon, para te responder aí, com a narração do Guto Nijaí, não, não é mais, o Guto não tá mais, ah, essa aí, o que pena, cara, mas o Dazon continua transmitindo o World Superbike? Não sei também, olha aí, ó, Leonardo Costa, Porto, Portugal, o programa de vocês é nota 10, parabéns, e o Guto é lá, tá morando lá em Portugal, né? Sim, ô Leonardo, obrigado, cara, cara, muito legal, valeu, né, galera dos Estados Unidos, lá em Portugal, Japão, Austrália, e, opa, peraí, peraí, Doc, a galera tá perguntando aí, qual é a categoria que você vai competir? Peraí, 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 Paulo, ouve, ouve? Sim, ouvi, aí. Ah, o superchat do Veríssimo, do Pastor Veríssimo, grafismo da moto, teremos PCM completa confirmada no Superbike Brasil? Sim, Veríssimo, teremos PCM completa no Superbike Brasil. Porque o Pastor é bode, hein? É, teremos PCM completa com grafismo, com box, com uniforme, cara, muita coisa legal, vai acontecer esse ano aí, a gente... Vamos tá lá junto, Veríssimo, vamos sim. A gente fala as coisas aqui, mas a gente vai tá lá, cara, pelo menos esse ano a gente tá junto, sim. Pablito, agora pergunta de novo aí pro Doc. Não, é que a galera tá perguntando qual categoria que o Doc vai andar aqui. A gente já falou isso aqui, né? O Montex vai andar na Master, eu na Light e o Doc na escola. Vou fazer escola. Tá, vamos falar do Daytona, então? Bora. Vamos. Ô, louco aí, ó. Vamos falar do Daytona, então. Tirei a câmera de mim só pra poder tomar um gole, cara. Enquanto você toma o gole aí, o Renato tá perguntando se a gente tem alguma parceria com a Suzuki. A gente é a Suzuki Satélite, vamos dizer assim. Suzuki Satélite, Private Racing, equipe privada, mas com subsídios. É, tem sim, tem sim, Renato. Deixa só eu colocar aqui um negócio na tela antes. Espera aí. Aí, meu amigo magrão. Baralho. Olha o dia, cara. Que legal, cara. Legal. legal legal e depois ele mandou isso aí ó a olíca dois caras muito gente boa velho cara é muito legal eles ficaram me mandando mensagem porque ele sabia o cara da da minha vontade de estar lá com eles né cara então o magrão paul magrão sem palavras é um cara que que eu conheci junto com o ricardo junto com o rafael o rodrigo é cara tem uma galera nos estados unidos que que são meus problemas de verdade e aí depois que conheceu e mais para frente cara então é esses caras eles eles fazem questão de nos deixar presentes mesmo com a gente longe mesmo ausente mesmo ausente de tudo que tá acontecendo lá o magrão correu né o foi de 600 o magrão tava parado desde 2018 eu tava numa corrida inclusive que o magrão teve um acidente e dezenove né mtex foi dezenove 2019 e aí ele tirou 2020 sabático voltou a se preparar fisicamente no final do ano passado e voltou para pista voltou de 600 cilindradas e tava feliz da vida lá cara vai dar um copo do palo na água parada e cara foi para deitona né velho foi lá andar em deitona e mostrou aí que que tá acelerando a moto américa peraí peraí